Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus endereços. Acompanhe conosco, participe! Bom dia, senhoras e senhores. Evocando a proteção de Deus e toda a sabedoria necessária, eu quero declarar essa importante reunião aberta e cumprimento os vereadores, Enivaldo Nascimento, Lírio Pinheiro, ao apoio legislativo da doutora Fabiana, aos profissionais que aqui estão trabalhando para que essa sessão seja transmitida, meu muito obrigado e bom dia e que façamos um excelente trabalho nessa importante comissão. Acaminhamento, doutora Fabiana. Muito bom dia, senhor presidente, vereador Jefferson, meu muito bom dia ao vice-presidente, vereador Enivaldo, vereador Lilo. Estamos começando com o quórum completo, a 13ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, neste dia 10 de maio de 2023. Senhor presidente, nós temos para deliberação, no dia de hoje, 12 itens de processos na pauta. Se me permite a sugestão, os itens de 1 a 5 são todos projetos de decreto legislativo de honraria, a mesma honraria, de mesma natureza, e com o mesmo relator. Havendo concordância de vossa excelência o relator e os demais membros, poderíamos votá-los em bloco. Defiro. Como vota o vereador Enivaldo Nascimento? Concordo. Vereador Lírio Pinheiro? Também concordo, presidente. Então, os itens de 1 a 5. Processo 17.828.2023. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Sargento Joelson, que concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Eudes José de Araújo. Item 2. Processo 17.605.22. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Mário Nadaf, que concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Aloysio Leite Paredes. Processo 2.2.2.2.5.2023. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Renivaldo Nascimento, que concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Luiz Antônio Alves. Item 4. Processo 22.226.2023. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Renivaldo Nascimento, que concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Júlio César dos Santos Araújo. E o item 5. Processo 22.227.2023. Também de autoria do vereador Renivaldo Nascimento, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão cuiabano ao senhor Marco Aurélio dos Santos Araújo. Todos sob a relatoria do vereador Lilo Pinheiro. Os pareceres, vereador Lilo Pinheiro. Senhor presidente, os itens 1 e 2 são pela aprovação, 3, 4 e 5 pela aprovação com emenda de redação. Como pode, vereador Renivaldo Nascimento? Acompanhe o relator, senhor presidente. Ao papel legislativo, acompanhe o relator. Próxima matéria. Os itens 6 e 7, de mesma forma, eles também tratam de mesma natureza, mesma matéria, e tem o mesmo relator. Poderíamos também votá-los em bloco, concordando, vossa excelência. Deferido, com voto do vereador Renivaldo Nascimento. De acordo. Vereador Lilo Pinheiro. Concordo, presidente. Deferido. Item 6, é o processo 22.452.2023, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rogério Varanda, concede título de cidadã cuiabana, a senhora Ana Paula Carrillo Barbosa Andraus. E o item 7, o processo 22.344.2023, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando, que concede o título de cidadão cuiabano ao senhor João Marcos Rondon de Lima. Ambos os processos sob a relatoria do vereador Renivaldo Nascimento. Os pareceres, vereador Renivaldo Nascimento. Bom, ambos os processos estão devidamente instruídos, apenas com uma pequena emenda de redação, onde não há qualquer prejuízo para a matéria. Então, pela aprovação com a emenda de redação dos dois processos. Com o ponto do vereador Lilo Pinheiro. Acompanhe o relator. Apoio legislativo. Acompanhe o relator. Próxima matéria. Item 8 da pauta, processo 17.745.2023, projeto de lei de autoria do vereador Paulo Henrique, que obriga bares, cafés, quiosques, centros e complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, casas de show e de eventos em geral, a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Relator da matéria, vereador Renivaldo Nascimento. Essa matéria do novo vereador, ela simplesmente copia uma lei estadual de silíteres, de ponta a ponta. E a competência legislativa do município é suplementar dessa matéria. Então, essa matéria, ela não está suplementando ou complementando nada em relação a essa lei. Apenas copiou e nós estaremos aí levando a plenário para aprovação uma lei que já existe. Uma matéria que já está regulamentada através de outra lei estadual. A lei 11.100, de 2020. Que é idêntica à redação proposta pelo nobre autor, pelo nobre vereador. Isso posto, o projeto não atende os requisitos normais, legais e nem redacionais. Então, isso posto, nós somos pela rejeição da matéria. Vereador Líder Pinheiro. Acompanho relator. Acompanho relator. Acompanho relator. Próxima matéria. Item 9 da pauta, senhor presidente. Assim como o 10, também tem a mesma natureza. Vossa Excelência, aqui sendo, podemos votá-los em bloco. Ok, deferida. Vereador Renivaldo Nascimento. Eu acompanho relator. Líder Pinheiro. Estou de acordo. Deferido. Item 9. Processo 21.704, de 2023. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rogério Varanda, que concede título de cidadão cuiabana ao senhor Eduardo Andraus. E o item 10. Processo 21.706, de 2023. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rogério Varanda, que concede o título de cidadão cuiabana ao senhor Eduardo Andraus Filho. Ambos os processos, sob a relatoria do vereador Jefferson Siqueira. Os presentes projetos atendem os regimentos dessa casa. Em aprovação, com a emenda da redação, meu voto é pela aprovação. Vereador Renivaldo Nascimento. Acompanho o voto, eu voto o relator. Vereador Líder Pinheiro. Eu acompanho o relator. Próxima matéria. Processo 22.282, de 2023. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando, que concede o título honorífico cidadã Ana Maria do Couto, a senhora Maria do Carmo Paz, de Oliveira. Relata a matéria. Presidente desta comissão, vereador Jefferson Siqueira. A aprovação com a emenda da redação. Com o voto, vereador Renivaldo Nascimento. Eu voto o relator. Vereador Líder Pinheiro. Acompanho o relator. Próxima matéria. Item 12 da pauta, processo 37.44.2022, projeto de lei substitutivo, de autoria do vereador Rodrigo Arruda e Sá, que declara de utilidade pública municipal a entidade filantrópica Associação Beneficiente Amigos Cristãos do Estado de Mato Grosso, ABAC-MT. Relator da matéria, vereador Jefferson Siqueira. Eu voto pelo saneamento do processo. Como voto, vereador Renivaldo Nascimento. Acompanho o voto, senhora silêncio. Vereador Líder Pinheiro. Acompanho o voto, senhora silêncio. Próxima matéria, apoio legislativo. Não temos mais processo, presidente, mas temos a ata da sessão da sétima reunião ordinária para a deliberação. Ok. Ano 2023, ata da sétima reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. No dia 29 de março do ano 2023, às 9 horas e 20 minutos, havendo o quórum regimental, o presidente vereador Jefferson Siqueira deu início à reunião de forma presencial na sala das comissões, vereador Júlio Pinheiro, e registrou a presença dos seguintes membros, vereador Jefferson Siqueira, presidente, vereador Renivaldo Nascimento, vice-presidente, vereador Lilo Pinheiro, membro titular. Esta data foi lida e aprovada a ata da sexta reunião ordinária do dia 23 de março do ano de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na pauta desta reunião, constam nove itens de processo para análise, discussão e votação pelos membros da comissão. Os dois primeiros itens de processo da pauta de votação ficaram sob a relatória do vereador Lilo Pinheiro, conforme segue, e tem um processo de 19.512.2023, projeto de lei de autoria do vereador Chico 2000, que declara de utilidade pública ao Instituto Mato Grossense das Entidades de Agronomia, Geologia, Engenharia e Imagem. O parecer foi pelo saneamento, e o saneamento aprovado com três votos. Item 2, processo 19.137.2023, projeto de lei de autoria do vereador Cássio Coelho, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Cuiabá o dia municipal da equidade escolar. O parecer foi pela aprovação com emenda de redação, e o parecer foi aprovado com três votos. Tem esses três, quatro e cinco de processos da pauta sobre a relatoria do vereador Renivaldo Nascimento. Foram colocados em votação em bloco, conforme segue, tem três, processo 19.384.2023, projeto de decreto legislativo de atoria do vereador Lilo Pinheiro, concede, título honorífico, ordem do mérito legislativo esportista Joaquim Francisco de Assis, ao senhor Firmino Lucas da Silva, Lucas Neto. O parecer foi pela aprovação com emenda de redação. Item 4, processo 19.390.2023, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lilo Pinheiro, que concede, título honorífico, ordem do mérito legislativo, esportista Joaquim Francisco de Assis, ao senhor Cidilo Teodoro do Espírito Santo. Cidilo, o parecer foi pela aprovação com emenda de redação. Item 5, processo 19.389.2023, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lilo Pinheiro, concede, título honorífico, ordem do mérito legislativo, esportista Joaquim Francisco de Assis, ao senhor Manuel de Aquino Filho Lito, o parecer foi pela aprovação com emenda de redação. O resultado da votação em bloco dos itens 3, 4 e 5 é que todos os pareceres foram aprovados com três votos. Em seguida, foram apreciados os itens 6 e 7 dos processos da pauta de votação sobre a relatoria do vereador Renivaldo Nascimento, item 6, processo 19.496.2023, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lilo Pinheiro, concede, título honorífico, ordem do mérito legislativo, esportista Joaquim Francisco de Assis, ao senhor Vitor Domingos da Silva, o parecer foi pela aprovação com emenda de redação. Item 7, processo 19.064, projeto de lei de autoria do vereador Dilemar Alencar, institui no perímetro da região central de Coiabá, velocidade única, nos radares de trânsito do Transprovidências, o parecer pela rejeição foi aprovado com três votos. Item 18.9, da pauta, sobre a relatoria do vereador Jefferson Siqueira. Item 8, processo 17.517.2023, projeto de lei de autoria da vereadora Maisa Leão, institui o dia da conscientização sobre a apraxia de fala na infância, AFI, no âmbito do município de Coiabá, o parecer foi pela aprovação com três votos favoráveis. Item 9, processo 18.8.87.2023, projeto de lei de autoria do vereador Dilemar Alencar, que inclui o Festival da Pamonha da Comunidade do Rio dos Peixes no calendário oficial de eventos do município de Coiabá. O parecer foi pela aprovação e o parecer foi acolhido com três votos. Não havendo mais matérias para apreciação, o presidente declarou encerrada a reunião. Este ato que se labrou para constar e deverá ser assinado pelo presidente da comissão nos termos regimentais após sua leitura e aprovação. É a ata que tínhamos, senhor presidente. Como voto o vereador Renival Nascimento? Pela aprovação. Vereador Lili Pinheiro? Pela aprovação. Voto pela aprovação ao apoio legislativo em encaminhamentos. Senhor presidente, não temos mais nenhuma matéria para a deliberação nesta manhã. Obrigado, doutora Fabiana. Quero cumprimentar o vereador Renival Nascimento, o vereador Lili Pinheiro, aos profissionais que nos acompanham nesse ambiente de trabalho e aos que nos acompanham pelas redes sociais, por muito bom dia e declaro encerrado a presença de sessão. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.